E aí galera, tudo bem com vocês? Começando demais o videozinho e no videozinho de hoje estou trazendo pra vocês uma reação Conexão Z8 de dezembro de 2017, a segunda parte da atualização. Na primeira eu não fiz reação, vi algumas aí da galera, né? E meu, eu quase nunca faço reação a Conexão Z8, porém eu vi uma galera falando dessa que acabou de lançar faz uns 20 minutinhos, aqui tá com 7 mil visual ainda e falei, mano, eu vou reagir agora. Então, bora nós com a gente, bora nós com a gente. Eu estou cada dia piorando na conjugação dos verbos, tá sendo bem difícil pra mim, mas vamos lá. Z8 games, só vem clã, vamos ver o que tem de bom pra nós. Mano, eu quero muito, eu quero muito que eles falem sobre a resolução dos problemas que tá tendo com, tipo, com todos os problemas que tá tendo pra entrar no Crossfire. Porque, inclusive, eu ainda não consegui entrar no Crossfire faz um tempo, então, alô Z8, é nóis. Ó a musiquinha, ah, 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 ah. Oi, oi, gente, aqui é a GMAT, e sejam muito bem-vindos ao segundo Conexão Z8 de dezembro. Obrigada. Essa atualização será diferente. Por quê? Nós não precisaremos fazer uma manutenção pra trazer todas as novidades pra vocês. Como assim sem uma atuação pra atualizar, tio? Como que atualiza sem manutenção? Neste Conexão iremos falar sobre problemas de ping. Eu queria muito aquela manutençãozinha, sabe, pra eu conseguir. Tadinho pra quem é curioso sobre as E8 games. Então, vem conferir. Problema de ping, véi. Começando pelo ping. Problema de ping, tá? Nós temos acompanhado o feedback de vocês em nossas redes sociais, fóruns. Pois, já faz tempo que tá com problema de instabilidade de ping, né, mano? O meu, tipo assim, o meu ping sobe muito no Crossfire. Tanto que quem me acompanha nas lives sabe que em muitas lives eu não tava conseguindo transmitir Crossfire pra vocês por causa do problema de ping. Então, véi. Mano, é tenso, tá? Sabemos que desde sexta-feira, dia 1º de dezembro, vários jogadores têm enfrentado instabilidade de ping. Sim. Com a ajuda da comunidade, nós conseguimos recolher alguns dados para poder investigar o problema. O resultado desses testes... Ué, ela tava sem óculos? Peraí. Ela ficou diferente. Ah, não, foi o cabelinho, desculpa. Com a ajuda da comunidade, nós conseguimos recolher alguns dados para poder investigar o problema. E aí, o que que enrolou? E aí, o que que enrolou? Isso faz com que a distância percorrida da sua conexão até nossos servidores aumente. Nós entramos em contato com esses provedores e pedimos uma solução urgente. Nós estamos fazendo a nossa parte para tentar normalizar a situação o mais breve possível. Porém, depende somente deles a solução desse problema. Nós continuaremos a monitorar e torcer para que essa situação seja resolvida o mais breve possível. Bom, enquanto estamos... Bom, então, teoricamente, a Z8 em si não pode fazer nada em relação à instabilidade de ping, além de cobrar para os provedores de internet para a gente não ter mais essa instabilidade. Isso quer dizer o quê? Quer dizer que a gente vai ficar mais muito tempo com a instabilidade de ping, porque eu acredito que não seja uma coisa que eles vão... Pô, vou resolver aqui suavão, tá ligado? Mano, já faz 10 dias. Muito mais de 10 dias. Eu, pelo menos, a minha instabilidade de ping vem de antes disso. Mas ok, se aqui está falando que desde o dia 1º é desde o dia 1º. Mas, meu, faz tempo, tá ligado? Faz tempo. E eu acredito que vai ficar um tempo ainda. Mas a Z8 está fazendo a parte dela já é um ótimo começo. É como eu disse na última conexão, velho. O que importa é que eles estão falando sobre isso, tá ligado? Eu queria muito que eles falassem também sobre o que está rolando, que ninguém está conseguindo entrar no jogo ou está dando problema. Velho, eu já tive que instalar duas vezes o Crossfire, tá ligado? Para jogar. Então, eu só falei, desisto. Não vou tentar mais. Quando a Z8 chegar e falar assim, ó, está aqui a solução. Aí eu volto e entro de novo no jogo. Mas, enquanto isso, eu não estou conseguindo entrar. E eu não tenho tempo para ficar reinstalando, reinstalando, reinstalando o jogo, tá ligado? Então, isso está cada vez mais difícil para eu conseguir jogar, para eu conseguir trazer live para vocês, vídeos de Crossfire. Mas, assim, pô, a pressa é de vocês. Olhando nisso, o Crossfire, suas promoções e eventos não podem parar. Com certeza, essa banda. Fazendo uma arma que nunca vista antes. Vem comigo para eu te mostrar. Vou, querida. Vamos lá. A primeira caixa é a Supercaixa Natal 2017 1, com as armas M4A1 Natal. Ai, eu amo essa M4 Natal. Eu acho ela muito bonitinha. Véi, esse bonequinho de neve, dá vontade de assar igual um bolinho, porque ele é muito bonitinho. Eu gosto. AA12 Natal. Véi, AA12. Eu tenho um problema muito grande com essa arma, porque ela parece um animal. XM8 também. Mano, a galera tem um pouco de preconceito com o XM8. Tipo, assim, não preconceito, mas não joga muito. Mas, se bem, eu curto para um grande amor. Eu amo muito o XM8, sabia? M14 e BR Natal. São todas as armas que já vieram algum dia. São todas as Natal, que já veio, tipo, Natal no passado, mas são todas bonitas. Tipo, a skin eu acho muito bonita de todas as armas. Principalmente as da M14 e da M4A1, são as que eu mais gosto. Eu acho muito, muito bonitinhas, tá ligado? Natal e Cris Natal. Acho bonita, de verdade. Dá para fazer um kit super bonitinho para vocês quando a gente for gravar. Super caixa é a Super Caixa Natal 2017 2. Com as WM Natal 3. WM. Ô, viajei, mano. M901 Natal 2. M14 e BR Natal. Essa aí. Entre M14 e BR Natal 1 e 2, eu gostei mais da 1. Mas a 2 é diferente. Nunca veio essa para a gente, não, né? Mas eu gostei mais da 1. CM901 Natal. Essa arma eu também gosto. E para Natal. A Paula a gente já conhece também. 5 unidades. Nessa edição especial, teremos 2 caixas com 5 armas em cada. Caraca, velho. Muito massa, né? Pô, a gente vai ganhar 8 armas, tio. Além disso, jogadores VIPs poderão comprar quantas caixas quiser. E se você não é VIP, esse evento também é para você. Você poderá comprar cada pacote uma vez, além de todo mundo ter direito a 2 itens grátis. A ala VIP vai de 20 a 31 de dezembro. Achei muito bom essa ala VIP, velho. De verdade. Mano, eles estão fazendo uma promoção de CP bônus inédita no Clássico do Brasil. Chama. Agora, ao comprar o pacote de 150... Caraca, tio. 80% é muito CP, mano. Isso mesmo. No final, você estará com... Ô, aí eu vi vantagem. Ô, é muito CP. E outros pacotes também estão com bônus maior. Mas corre, a promoção é limitada. Até dia 22 que dia é hoje? Hoje em dia é o nome. Pô, eu tinha visto. Eu tinha visto a galera falar hoje. Achei muito legal. Vamos roletar muito, velho. O importante é se divertir no Crossfire com seus amigos e jogar muito. A equipe Z8 Games agradece do fundo do coração a todos os players que estiveram conosco neste ano. Ai, que bonitinho. E também de dificuldade. A equipe deseja a todos vocês um feliz Natal. E gostaríamos também de mostrar para vocês uma parte da equipe que fica mais nos bastidores. Ai, eu vou achar fofinho. Feliz Natal em várias línguas. E que, com certeza, nos julgam a manter o Crossfire o maior FPS do Brasil. Um beijo da Atena. Eu acho a Atena muito fofa. Tchau, querido. Olá, Brasil. Feliz Natal. Mano, que bonitinha, velho. Olá, Crossfire Brasil. Feliz Natal. Turco. Ah, em persa. Olá, meu Deus, eu amo os coreanos. Feliz Natal. Olha que bonito, eu estou olhando essa sede. Eu queria muito conhecer essa sede de vocês do Canadá. Ah, eu entendi tudo. Olá, Crossfire Brasil. Feliz Natal. E Feliz Natal. Obrigado. Olá, Crossfire Brasil. Feliz Natal. Feliz Natal. E aí, Crossfire Brasil. Espanhol. Ah, eu sou GM Domberna do Crossfire Espanhol. Eu quero desejar Feliz Natal. Mano, olha que massa lá atrás. Eles têm relógios com o horário de cada lugar. Pô, que massa, tio. É Feliz Navidad para todos. Navidad. Ah, eu achei um amorzinho. Sério, eu achei muito bonitinho esse final. Eles foram muito legal, gente. E é isso, né, velho. O Crossfire tem aí suas dificuldades, mas a gente está com eles em todos os momentos. E é claro que a gente tem momentos de explosão, que quer brigar, que fala, Mara, eu não aguento mais. Mas, gente, vamos lá. O Crossfire está no nosso coração. Então, vamos superar esses momentos difíceis. Vamos rezar para que a Z8 consiga, por favor, arrumar o nosso jogo, que a gente tanto gosta. Para a gente conseguir jogar aí com muita, muita mais facilidade. E, mano, a Z8, a gente também deseja para vocês um Feliz Natal, caso alguém, vai que alguém da Z8 esteja assistindo esse vídeo. Eu não sei. E muito obrigada por tentar solucionar nossos problemas. E vamos nós, por favor. Vamos solucionar aí, velho. Que daí sim a gente começa a acreditar em Papai Noel. Beleza? E é isso aí, gente. Espero que vocês tenham gostado. Gostaram do esquecimento. Deixaram seu likezinho. Um beijão. E até a próxima. Fui! Fui!